E nós temos a cor vermelha! Vamos voar! Vamos ver! Ah! Temos balinhas aqui! Balinhas brancas e amarelas! Vamos ver! Ah! Temos balinhas aqui! Balinhas brancas e amarelas! Colουνia a massa comidina! A massa de panela! Gizem!! Tomeца de panela! Hoi! Tomei! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal